Mais de 500 policiais participam de uma mega operação em São Paulo contra o tráfico de drogas e também furto e roubo de motocicletas. Quem acompanha essa operação e traz agora as informações ao vivo pra gente é a nossa repórter Gabriela França. Bom dia pra você, Gabi. Quantas pessoas já foram presas até o momento? Olá, César. Um ótimo dia a você, a todos que nos acompanham. Pelo menos cinco pessoas foram presas, César. Essa é a segunda fase da operação, chamada Cilindrada Zero, que acontece em Paraisópolis, a segunda maior comunidade de São Paulo, que fica aqui na região sul. São mais de 500 policiais civis pelas ruas, cumprindo mandados de busca e apreensão. E o foco da operação é justamente a apreensão de motos que foram usadas em crimes, como aquela ali, a Azul, que está avaliada em mais de 60 mil reais. Até agora já foram apreendidas mais de 50 motos, muitas delas com a placa adulterada. Olha essa daqui, por exemplo, olha. Não é uma placa, né? É um adesivo aqui, olha só. Placa falsa, placa adulterada, aquela branca ali também, moto de luxo, avaliada em mais de 50 mil reais. Ao ladinho dela também mais placas adulteradas. Enfim, mais de 50 motos apreendidas. E para cumprir esses mandados de busca e apreensão, os policiais cercaram as ruas da comunidade, as entradas, as saídas. Estão abordando pedestres e veículos. Nessa abordagem aqui, por exemplo, houve troca de tiros. A gente consegue ver as marcas das balas aqui, olha. Tem uma marca aqui, outras duas aqui na traseira do veículo. Olha aí. Um farol quebrado. Enfim, troca de tiros nessa abordagem que a polícia fez. Cinco pessoas, pelo menos cinco pessoas, foram presas. Duas delas estavam aqui nesse veículo. A polícia continua pelas ruas da comunidade para cumprir os mandados. E eu continuo por aqui de plantão. Qualquer novidade, eu volto com vocês. E eu continuo por aqui.